Cidade na Copa, rumo ao EXA, Brasil. Patrocínio Unopar, vestibular agendado Unopar. Agende seu dia e hora e venha estudar na melhor universidade à distância do país. Apoio, Soraia Sport, tudo em materiais esportivos. Climec Estúdio Pilates, sua saúde em primeiro lugar, direção doutora Cláudia. Instituto Brasileiro de Línguas, viva o mundo sem legenda, venha estudar conosco. Fit4, as melhores marcas do fitness. Safi Assistencial, todo mundo tem. Safi na torcida pelo EXA. Andames Predial, venda e locação de máquinas e equipamentos para construção civil. Autoescola Rainha, a autoescola que cresce com você. Duas lojas para melhor atendê-lo. Churrascaria Novilho de Ouro, rodízio durante o dia 69,90 e à noite 55,90. Sossert, engenharia e terra plenagem. Desde 1987, fazendo parte do progresso da cidade. Botânia Restaurante Pousada, sabores mediterrâneos e brasileiros, em frente à Feirarte. Da Fel, alumínio, ferro e aço. Da Fel, fortalecendo as estruturas da sua construção. Restaurante Badini, self-service, rodízio variados, pizzas e fundi. Acesso Moda Fitness e Moda Praia. Viação Dedo de Deus, transportando vidas. Árabe de Terê, rodízio 34,90, com 16 iguarias, em frente à Fezo. Restaurante Olícius, o restaurante da Copa, aberto todos os dias para almoço e jantar. Juntos vamos fazer, o sonho acontecer. Estamos aqui ao lado, você que é campeã nacional, campeã mundial no bodyboarding, enfim. E depois passou para o jornalismo. Eu gostaria que você fizesse aí um resumo rapidamente da sua vida, como foi chegar ao Sport TV, que foi contratada primeiramente, depois a Rede Globo. E cobrindo a Olimpíadas, Copa do Mundo, faz um resumo para a gente, para o telespectador da TV Cidade. Ai meu Deus, um resumo da minha vida. Aquela em 30 segundos. Não, eu era atleta, pegava onda de bodyboard, foi isso que você falou. Aí fui tetracampeã mundial, fui pentacampeã brasileira, campeã australiana, campeã americana. Aí depois eu fui fazer jornalismo e comecei a trabalhar em 92 no Sport TV, que na época era, se chamava Top Sport. E dali em 96 eu fui para a Globo e comecei fazendo reportagem, apresentando o esporte espetacular. Depois passei pelo Globo Sport, fiz outros programas também fora do departamento de esporte. E estamos aqui, cobrindo mais uma Copa do Mundo. Agora é no Brasil. Agora é no Brasil, isso que eu ia falar. Você que já cobriu a Olimpíada, a Copa do Mundo, realmente. E esse sentimento de ser no Brasil, como é que a Glenda está sentindo isso? Ah, eu acho que é um privilégio para todos nós, profissionais que estamos envolvidos, trabalhando, podendo receber e falar para o público sobre essa Copa do Mundo aqui. Eu acho que é um grande privilégio, não só nós, torcedores, como profissionais, como torcedor, mas também como cidadão brasileiro, estar recebendo o mundo inteiro. Eu acho uma grande sorte eu ter 40 anos agora para poder assistir como torcedora, cobrir como jornalista e como cidadã brasileira. Tá certo. E aqui, Terezó, falando com o público local aqui da cidade, o que você acha dessa estrutura toda aqui da Granja Comari? Existe uma especulação, de repente, a seleção não vir para cá? Enfim, o que você acha, sua opinião em relação a esse complexo que foi montado aqui? Eu não sei, eu tenho um carinho enorme, é quase que uma relação romântica com a Granja Comari. Eu estive aqui a primeira vez em 1994, quando a seleção se preparou para a campanha do Tetra. E toda vez que eu volto aqui, liga a seleção brasileira, liga a Copa do Mundo. Então, eu fico feliz, eu fiquei feliz quando a seleção decidiu fazer essa preparação aqui na Granja, porque eu acho que traz sorte boa, os ares de Teresópolis são bons. Tá certo. Glenda, muito obrigado aí pelas suas palavras, pelo espectador local. E acredita no Hexa? Eu super acredito, não penso em outra coisa. Tá certo, obrigado, Glenda. Obrigado. Então é isso aí, Cidade na Copa, rumo ao Hexa. Batemos um papo aí com a Glenda Kolosvski e vamos voltando aí com a nossa programação. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui da Granja Comari. Cidade na Copa, rumo ao Hexa. Brasil! Com muito favor!